Hello guys, how are you? Então, gente, meu nome é Gustavo, sou um novo professor de inglês aqui do Ovo Pedro e vamos iniciar a nossa aula de hoje, let's get started, ok? Para a aula de hoje, por isso que vocês abram o livro na página 7, página 7, ok? 6 e 7, 6 and 7, alright? E aí, abriram? Então, na página 7, nós temos duas perguntinhas, a primeira está em inglês, né? What is this boy doing? Então, o que este garoto está fazendo? O que vocês conseguem dizer aí? Ele está gritando, né? Três palavrinhas bem famosas em quem trabalha com cinema, que é light, camera, action, que a gente traduz como luz, câmera, ação. Então, repita comigo, light, camera, action. Então, ele está gritando aí, né? Que ele com certeza vai começar a gravar algum filme. Segundo, what is your favorite movie and why? Qual é o seu filme favorito e por quê? My favorite movie is I don't know Eu não sei Deixa eu lembrar Os Incríveis Aquele filme de super-heróis My favorite movie Olha o que eu falei My favorite movie Repete comigo My favorite movie is Aí eu completo, né? Os Incríveis Meu filme favorito é Os Incríveis My favorite movie is Os Incríveis Por quê? Why? Por quê? Porque eu gosto muito de A animação Because I like Animation Eu adoro filme de animação I love Animation Ok? E você? Qual filme que você gosta? Ok? Vamos passar de páginas Para a gente aprender Os tipos de filmes em inglês Tá certo? Vamos para a página 8 Página 8 Ok? Lá no primeiro quesito A primeira questão tem Look at the picture Look at the picture Olhe para a figura Listen And repeat the words Escuta e repita as palavras Vamos repetir junto comigo Para a gente aprender a pronúncia Bora lá Action Action Que vai ser filmes de ação Adventure 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 Vai ser filmes de aventura Cartoon Que vai ser filmes de desenho Que também a gente pode chamar de animation Comedy Comedy Que é comédia Drama É bem igual a português, né? Drama A gente chama de drama Só que no inglês muda a pronúncia, né? Drama Documentary Documentary Que é um documentário, né? Documentary Fantasy Fantasy É um filme de fantasia Com vários efeitos especiais De mundo diferente, né? Horror Horror Que é o terror Não gosto muito I don't like Eu não gosto A musical I love musical I love musical Eu amo musical É um filme que tem muita música Romance Lá com romance lá do casal bem fofinho lá, legal Sci-fi Que é uma abreviação para Science Fiction Que é ficção científica Que é filmes que falam sobre o futuro Com robôs E várias coisas assim E Wesner 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 Esse Wesner Ele é um filme que a gente conhece no português como filmes de faroeste Que acontece muito lá no oeste dos Estados Unidos Filmes bem antigos Ok? Vamos agora para a página 9 Look at the pictures and circle the kinds of movies Olhe para as figuras e circule os tipos de filme Ok? Na letra A Você acha que é cartoon ou Wesner? Você acha que é um filme de desenho ou um filme de faroeste? Eu acho que é cartoon Ok? Então circle cartoon Circule cartoon Letra B Hachi É um filme bem legal Que fala aí de um cachorro Que ele fica muito esperando o seu dono voltar, né? Numa estação lá de trem Então esse filme é drama Ou comedy? É drama Porque é um pouquinho mais triste É mais real, né? Não é para rir Então não é comedy É drama Na letra C Temos Real Steel É um filme aí de robô Acho que é Não conheço esse filme não É romance ou sci-fi? Lembra que eu falei Quando tem tecnologia Futuro Robô É sci-fi? Então Circle Sci-fi Letra D Temos aí É um sci-fi ou é musical Já está dizendo É singing in the rain É o nome do filme Cantando na chuva Então Musical Depois temos outro filme aí Alexander Da Disney É um documentário Ou a comedy Pela capa do filme, né? Do movie Já dá para perceber Que ele é bem Engraçado, né? Então é comedy E por último Temos o The Secret of Monochrome É horror Terror Ou fantasy? Yes Fantasy Circle Fantasy Circula aí Fantasy Ok? Vamos agora Para a página 10 Página 10 Veja aí Que temos uma conversação Vamos entender O que eles estão falando Look at the pictures Listen and act out Vamos olhar as figuras Ouvir e agir Vamos fazer uma ação Não dá para a gente agir Porque a gente não está em sala de aula A gente vai só repetir A conversação dessas pessoas Vamos entender aí O que a mulher está falando I think drama Movies Are realistic And emotional Ela está dizendo o que? Eu acho que filmes de drama São realistas E bem emocionais Bem emocionais De muita emoção, não é? Veja o que ela falou Ela começa falando I think O que é I? É eu E think É pensar Então Quando eu digo I think É eu acho Eu penso E ela comentou I think Drama movies Are realistic And emotional Eu acho Eu penso Que o que? Filmes de drama São realistas E bem emotivos Ok Letter B Letter B A mulher já começa falando In my opinion Ela está dando a opinião dela Então Em minha A minha opinião Na minha opinião Na minha opinião Lembra que a Wesner Filhos de filmes de faroeste Filmes de faroeste São engraçados Are funny É a opinião dela E o que é que o cara fala Eu acho Vê o I think De novo, né? Eu acho Eu acho que os filmes de faroeste São violentos É a opinião dele Vamos para a letra C, né? Let us see O que é que a mulher fala? In my opinion Veja que ela está repetindo de novo, né? Repita comigo In my opinion In my opinion Na minha opinião Documentary movies Are boring Filmes de documentário São chatos Are boring Chatos Boring, boring, boring Essa é a opinião dela O rapaz que quis concordar com ela Ele fala o que? I agree Repeat I agree Eu concordo Já a menina diz I disagree Eu discordo Repeat I disagree Eu discordo I think Eu acho I think Documentary movies Are interesting Repeat Interesting Ela falou o que? I disagree I think Documentary movies Are interesting Eu discordo Eu acho Eu acho que os filmes De documentários São interessantes Ok? Easy Aprendeu? A gente viu Três coisas novas, né? A gente viu o verbo Think Que é o verbo Achar Então eu digo I think Eu acho Eu penso E outra forma foi In my opinion A minha opinião E a gente aprendeu hoje também como concordar e discordar Se eu quero dizer eu concordo Eu digo como I agree Isso quer dizer que eu discordo I disagree Ok? Atividade pra casa Pra que a gente possa Corrigir na próxima aula Página 11 Eleven Ok? Match the sentences Veja aí como é pra marcar direitinho, tá? Veja que temos aí A letra A A letra B A letra C A letra D Temos aí alguns balões de fala Eu vou trazer pra vocês Pra vocês entenderem Como é que vocês vão marcar No amarelo tem Na letra A I think romantic movies are emotional Eu acho que filmes românticos são emocionantes Depois vocês vão procurar no balão do lado Qual filme Qual a fala que melhor se encaixa Com o que foi dito antes Então Pessoal No vermelho tem There are lots of fighting and explosions Há muita briga e explosões Será que isso se encaixa com o filme Que ela falou antes Filme romântico? Nada a ver, né? Então Não é Não marca a letra A aí Tá certo? Então vocês vão ver o que melhor se encaixa Vou traduzir e vocês marquem em casa Letra A I think romantic movies are emotional Eu acho que filmes românticos são emocionantes B In my opinion Action movies are violent Na minha opinião Filmes de ação são violentes Letra C I think comedy movies are funny Eu acho que filmes de comédia são engraçados Letra D In my opinion Adventure movies are interesting Na minha opinião Filmes de aventura são interessantes Agora vou trazer o balão do lado para você marcar correto There are a lot There are lots of fighting and explosions Tem muitas lutas e explosões Debaixo They make me cry Eles me fazem chorar Cry There are lots of exciting events Tem muitos eventos bem emocionantes Bem excitantes E por último They make me laugh They make me laugh Eles me fazem rir Então qual filme fazem rir? Veja aí que tá bem fácil né Tá bem easy de marcar Beleza? Five Read and complete the sentences É a vez de vocês Vocês viram agora Como é que montam essas frases E agora é a vez de vocês Colocar a sua resposta A resposta é pessoal Tá certo? Veja aí Na letra A In my opinion Horror movies are Na minha opinião Filmes de terror são E aí? Como é que eu coloco? Por exemplo Pra mim Na minha opinião Filmes de terror são assustadores Então eu coloco In my opinion Horror movies are Scary Assustadores Aí eu coloco e escrevo aqui Scary Letra B I think Are interesting Eu acho que Alguma coisa é interessante Que é interessante pra mim Ah Eu acho que Filmes de aventura São interessantes Essa é a minha resposta Então eu vou colocar I think Adventure movies Are interesting Tá certo? Mas se pra você Filmes de romance São mais interessantes Então você coloca Romantic movies I think Romantic movies Are interesting Ok? Então Vocês vão responder Da letra A Até a letra F Com as respostas de vocês Ok? A gente vai parar por aqui E vai corrigir na próxima aula Tá certo? Ok? That's it for today And see you guys Bye!